Música O 11º Encontro Catarinense da Síndrome do X Frágil incluiu temas ligados a terapias para a família e psicopedagogia, entre eles a inclusão escolar. No ano passado, o Ministério da Educação provocou polêmica ao propor um novo marco regulatório da educação especial, permitindo que pessoas com deficiência frequentassem apenas escolas especiais caso não se adaptassem ao ensino regular. Mas qual a opinião dos especialistas? O melhor para cada criança é onde ela realmente se sinta incluída. Por quê? Porque em alguns momentos pode ser que a família perceba que a escola de ensino regular para ela está muito complicada, não está trabalhando muitas questões de autonomia que ela precisava e de um trabalho muito mais individual. Então, às vezes, é preciso e nós temos essa distinção nos ensinos e independente de estar em um lugar ou em outro, desde que ela esteja incluída e adaptada àquele lugar, é excelente. Por quê? Porque nós temos que trabalhar com as características individuais das crianças e dos adolescentes que nós estamos trabalhando. Os participantes do encontro também acompanharam palestras e debates sobre doenças associadas a essa condição hereditária. O médico neurologista Fernando Cine falou de uma descoberta reconhecida há 19 anos. A voz de pessoas com a síndrome podem ter pré-mutação de genes com predisposição para desenvolver, após os 50 anos, uma espécie de ataxia, que é a perda do controle muscular ao andar ou pegar objetos, por exemplo. O que deve ser observado é em parentes de portadores da síndrome do X frágil, se eles tiverem tremor ou sintomas de desequilíbrio, procurar um neurologista com essa possibilidade. Essa é uma doença nova, ainda pouco conhecida, então tem um tratamento estabelecido. Então acho que é para ficar atento aos avós, talvez pais e tios também, de portadores da síndrome do X frágil, que tendo tremor ou sintomas de desequilíbrio, possam buscar auxílio médico para tratamento desses sintomas. A médica especialista em reprodução humana e fertilidade, Kazuy Arada Ribeiro, falou sobre a importância do diagnóstico genético para evitar o nascimento de crianças com a síndrome do cromossomo X frágil, fazendo a seleção genética do embrião. Dentro dessas pacientes que eles procuram para engravidar, existe uma porcentagem de mulheres que podem ser portadoras dessa doença e que nem sabem, e elas podem ser portadoras e transmitir para os filhos. Então essas pacientes, muitas delas apresentam um quadro clínico e laboratorial que nós conseguimos descobrir, fazer através de exames médicos simples, se ela tem essa condição de fazer uma insuficiência ovariana mais precocemente. Procedimentos como este, abordado pela doutora Kazuy, são caros e ainda restritos a uma parcela da população, mas que no futuro podem estar à disposição de toda a sociedade. A deputada Marlene Fengler, presidente da Escola do Legislativo, que apoiou a realização do encontro, pretende apresentar um projeto de lei para democratizar o acesso da população a esses tratamentos. Eu estou estudando a possibilidade de apresentar um projeto de lei que permita que as mulheres que tenham a predisposição genética, que o sistema público de saúde ofereça um exame gratuito para essas mulheres, para que elas possam saber se efetivamente têm essa predisposição e aí decidir se querem ou não ter filhos, ou se querem fazer um tratamento, enfim, aí terem a possibilidade de decidir a partir do resultado desse exame. Foram quase 10 horas de palestras e debates sobre a síndrome do X-frágil. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deputado doutor Vicente Caro Prezo, destacou a importância de um evento como este, realizado pela comissão em parceria com entidades ligadas ao atendimento de pessoas com a síndrome. É extremamente importante a presença de renomados especialistas que tratam de genética médica e também da psiquiatria e da neurologia para se fazer uma abordagem global sobre esse tema. Então, mais uma vez, a Assembleia estendeu seu braço à sociedade, principalmente a educadores, professores, médicos e tantos outros especialistas que tratam no dia a dia de pessoas portadoras do X-frágil.